É os hackers do F.I.E. A minha cara fechada, hein? Pra manter o perfil de bandido Sempre que eu tô de rola é na favela Lá pra tá na mão, é pra fudir de fã E também dá pra gente Dá ideia que hoje eu tô carete O melhor é que eu quero te meditar Tem que ficar chato assim, não Eu tô vendo que tô loucura É tentando pra mim nesse jeito Tá fazendo o que eu tô vendo Eu tô vendo que tô loucura É tentando pra mim nesse jeito Tá fazendo o que eu tô vendo É os hackers do F.I.E. A minha cara fechada, hein? Pra manter o perfil de bandido Sempre que eu tô de rola é na favela Lá pra tá na mão, é pra fudir de fã E também dá pra gente Dá ideia que hoje eu tô carete O melhor é que eu quero te meditar Tem que ficar chato assim, não Eu tô vendo que tô loucura É tentando pra mim nesse jeito Tá fazendo o que eu tô vendo Tem que ficar chato assim Tá ruim Eu tô vendo que tá loucura É tentando pra mim nesse jeito Tá fazendo o que eu tô vendo Quer mais de 10 supinhas Então lança mais uma Tem certeza? Vai se apaixonar Tchau Tchau Tchau